Fala aí galera beleza, esse aqui é o Felipe com mais um feed que brilhante é o que assim faz sogar arroz então bora lá Como aqui tá, eu vou no... Aqui, quatro com com que é quatro Vai começar Fala 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 O que é bom? O meu plano era esse! O superman é que o cara ia sair com banho! O superman é que o cara ia sair com banho! E agora para a próxima! O superman é que o cara ia sair com banho! O superman é que o cara ia sair com banho! O superman é que o cara ia sair com banho! Bem, vamos lá! Nós vai começar! Ah! Então vamos fazer nele. Olha o ódio. O que é isso? A maneira de saber que temos. 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 A maneira de saber. A maneira de saber que temos. A maneira de saber. 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 saber. A maneira de saber. O que temos. O que temos. A maneira de saber. O que temos. A maneira de saber. O que temos.